Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Mais um vídeozinho aqui, que na verdade não foi sugerido por um inscrito, mas que foi eu que me motivei pela dúvida dele a fazer esse vídeo, porque eu acho que vai ajudar muita gente que passa por alguns probleminhas aí de conflito de driver, beleza? Galera, eu não sei se vocês sabem, vocês lembram aí, mas nas versões do Windows 8, 8.1 e principalmente nas primeiras versões do Windows 10, no Windows Update ele já baixava alguns drivers, driver genérico de vídeo, driver genérico de teclado, mouse, alguns dispositivos ele já baixava, claro, ele não baixava aquele driver que a gente usa, que baixa do próprio site do fabricante, ele não baixava aquele driver ali, ele baixava outro, um driver genérico e instalava e que fazia com que funcionasse, com que o dispositivo funcionasse. Por exemplo, por exemplo, uma webcam, ele fazia isso, ele baixava um driver, não o driver do site, né, da webcam, mas ele baixava e fazia com que a webcam funcionasse ali, né, de forma perfeitamente bem. Só que isso aí foi gerando um problema, né, no decorrer do tempo, porque, galera, a dúvida lá do meu inscrito foi assim, o comentário dele, eu até respondi, né, e dei alguns passos pra ele fazer, pra que ele pudesse resolver o problema, né, que inclusive é o que eu vou sugerir também pra vocês aqui, mas eu também sugeri outras coisas lá pra ele, porque ele tava instalando Windows 10, tava dando tela preta e, bom, cara, o cara já devia tá desesperado, né, e ele tem assim uma 2070 Super, né, uma plaquinha de vídeo bem potente, que dá pra jogar aí muita coisa, e aí, galera, é o seguinte, com esse problema, né, ele tava dando, quando ele instalava o Windows e dava a tela preta, já era porque o Windows baixava automaticamente, o Windows baixava o driver, e aí a NVIDIA, né, eu não sei, porque assim, quando a gente conecta uma placa nova, por exemplo, aqui, eu tenho uma 2060, se eu comprar uma 3060, né, e conectar ali, automaticamente não vai, a NVIDIA não vai fazer o download automaticamente, vai baixar o driver, mas alguma coisa vai acontecer pra que o driver se atualize, eu vou receber pelo menos uma notificaçãozinha aqui no cantinho superior, inferior direito da minha tela, né, do GeForce Experience, dizendo que tem um driver novo, mais atualizado, beleza? Então, assim, ele devia tá acontecendo algum conflito, por isso que dava a tela preta, e o cara já devia tá, né, e aí ele comentou, eu respondi lá, dei algumas dicas, e aí, a dica mais importante que eu vou dar aqui pra vocês, galera, é essa, né, eu vou, eu vou colocar aqui no, na imagem do PC, beleza? E aí, eu vou, isso aqui, lembrando, tá, outra coisa, isso aqui vai valer pro Windows 7, sei que muitos de vocês ainda utilizam o Windows 7, mas o Windows 7 não tem esse problema de se meter na frente, assim, não, eu vou, né, o Windows 7 ainda se segurava e não tentava instalar driver nenhum, né, a gente tinha que baixar os drivers e instalar manualmente, mas caso vocês estejam passando por esse probleminha no Windows 7, né, vai valer pro Windows 7, pro Windows 8, 8.1, pro 10 e pro 11, beleza? que é o sistema que eu tô utilizando aqui, o Windows 11, então vamos lá, telinha do PC, né, então tá aqui na telinha do PC, galera, a gente vai no menu iniciar, beleza? Configurações, e aí aqui, já tá aqui na tela, mas pra vocês vai aparecer dessa forma, ó, sistema, né, vocês vão vir aqui embaixo, em sobre, e aí vocês vão vir aqui, ó, em configurações avançadas, isso aqui é o que vocês vão pesquisar, configurações avançadas do sistema, né, aí vocês me perguntam assim, ah, esse, mas é muito difícil, eu não sei como é, porque tem que ir em configurações, tem que acessar configurações do Windows, não tem problema, galera, vocês podem vir aqui, ó, na pesquisa, e pesquisar aqui, ó, configurações avançadas, já vai aparecer ali, ó, configurações do sistema, deixa eu ver aqui, ó, configurações, eu, eu digitei, como foi que eu digitei ali, configurações, configurações do sistema, deixa eu ver se é essa daqui, ó, configurações do sistema, deixa eu ver, não, não é essa daqui, isso aqui já é outra coisa, ó, mas basta que vocês coloquem assim, ó, configurações avançadas, configurações, configurações, configurações avançadas, tá ali, ó, configurações, exibir configurações avançadas do sistema, tá aqui, ó, beleza, beleza, e aí, ele abriu, né, então, vocês viram que basta pesquisar por aqui, que vai abrir a mesma janelinha, que é essa daqui, beleza, galera, então, assim, o que nos interessa aqui, tá, ele tem aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco abinhas, aqui nos interessa, e que a gente vai fazer o procedimento mais simples, é essa segunda aqui, ó, hardware, essa daqui, tem essa primeira opção aqui, que não vou nem entrar no assunto, e tem essa segunda aqui, que é o que a gente vai modificar, ó, configurações de instalação do dispositivo, por padrão, o de vocês vai vir assim, ó, deixa eu até fazer o seguinte, eu vou colocar ela mais pra cá, e assim, ó, organizar, né, por padrão, o de vocês vai vir assim, ó, sim, recomendado, por quê? Porque aí, porque aí, ele já vai, né, olha, olha a pergunta, ele faz uma pergunta, que ele não menciona driver em momento nenhum, ele faz o seguinte, ó, tem aqui o título, né, da configurações de instalação do dispositivo, beleza, aí tem uma pergunta assim, ó, deseja baixar automaticamente ícones personalizados e aplicativos dos fabricantes para seus dispositivos, esses aplicativos dos fabricantes são os drivers, mas eles não vão pegar e eles não vão colocar isso aqui, né, então isso aqui, galera, é imprescindível que vocês venham aqui, né, caso vocês não estejam passando, principalmente se vocês estiverem passando por um problema como esse, né, do rapaz que, do inscrito aqui do canal, que comentou, vocês venham e marcam aqui, ó, não, salva as alterações, clique em OK, dá uma reiniciada básica aí no PC e nunca mais vocês vão ter problemas problemas com conflito de drivers, né, do Windows, né, seja do Windows 10 ou do Windows 11, com driver de vídeo, driver de áudio, beleza, então, galera, o vídeo de hoje foi esse, tá, eu espero que vocês tenham gostado, espero ajudar aí muita gente que, porque, assim, o Windows, desde o Windows das primeiras, é como eu tava falando, desde as primeiras versões do Windows 10, que o Windows Update, ele se mexe na frente e vamos, vamos instalar aqui tudo quanto é drive, é, vamos identificar aqui uma impressora, né, se tiver impressora, vamos, vamos instalar aqui tudo quanto for drive genérico para, para, para os dispositivos funcionarem, isso, é como eu tava falando, em parte, isso é bom, tá, galera, mas aí, por outro lado, isso aí fica, né, não fica, fica sendo o driver atualizado e da própria marca, beleza, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, grande e forte abraço, lembrando, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, beleza, grande e forte abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima, valeu e falou!